A minha maior emoção foi quando no Teatro Municipal tive sobre minha direção um coro de trezentas vozes com uma orquestra de cento e vinte, executando a nona simponia de Beethoven, um dos maiores monumentos que o cérebro humano já produziu. Tive uma outra emoção, também grande, dirigindo umas quinhentas crianças que cantavam, numa festa popular, o meu Ima Bandeira.